Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Era o mundo olhando para aquela coisa ali Era o mundo olhando para aquele momento horroroso que a gente viveu Todo mundo lembra onde estava e o que estava fazendo quando ele morreu É muito louco isso Você estava lá na Itália? Eu estava em Portugal e tinha acabado de falar com ele no telefone Ele ainda tinha falado com ele no telefone Ele falou, estou puto, ele não estava querendo correr Dá para perceber isso Isso dá para perceber Porque tinha morrido o Ratzenberg, o Rubinho tinha sofrido acidente Feio Então, e ele não estava querendo correr E ele ainda falou para mim Acho que de todas as minhas histórias na pista é a primeira vez que eu não quero correr Ele estava muito bravo Ele estava bravo, real E aí eu falei para ele Poxa, então não corre, né? Porque se tinha alguém que podia não correr, era ele Não podia ter uma caganeira, gente? Com certeza Qual é o problema? Se tinha alguém, ele podia dar um milhão Eu falei para ele, meu Fala que está com dor de... sei lá Eu lembro de ter falado isso para ele no telefone E lembro dele quase me engolir no telefone do outro lado O que você está me sugerindo, eu não vou pontuar Porque ele já não tinha feito a primeira corrida Ele já tinha batido nele Alguém bateu nele Sim, ele estava mal Ele não tinha pontuado Ele não tinha terminado nenhuma corrida O Brasil ele rodou Não, é que ele tinha mudado para... Para a Williams Para a Williams Então, com a Williams ele não tinha conseguido terminar nenhuma corrida ainda Ele era a terceira corrida do ano Não, a Williams era a equipe que tinha suspensão ativa E ninguém ganhava a Williams Ele falou Vou para a Williams para me aproveitar disso aqui E para ser campeão de novo Tiraram a suspensão Ele estava tomando sufoco do Schumacher Não, então... E estava tendo problema no carro também Não era só isso Ele estava com problemas até de adaptação de carro Tipo agora, a Fórmula 1 aconteceu uma mudança brutal Ele andou 200 anos de McLaren Quase me matou quando eu sugeri para ele ter uma dor de barriga E não correr E não correr Ele quase me matou Ele falou Você não sabe fazer conta Ariano, que nem eu, impulsivo para caramba Você viu que eu não pontuei E aí, automaticamente Ele, depois dessa brabice dele no telefone A gente desligou E eu fiquei assistindo Aí eu vi aquela cena dele com a mão ali No aerofólio do carro Sabe? Aquela coisa Eu achei aquilo Falei, puta, ele está puto Eu sabia que ele Que tinha uma Um negócio mal parado Uma coisa de pressentimento Não sei se era pressentimento Mas eu acho que ele Ele não estava Aquela corrida não era para ter acontecido De fato Porque o Radzenberger morreu Morreu na pista E quando morre na pista Tem que parar a corrida Mas aí quando envolve outras coisas Acho que valores O Rubinho passou por isso aqui Para nem pulsar O Rubinho com a mão fora do carro Foi uma coisa horrorosa Eu lembro bem E eu estava em Portugal na casa dele E aí eu me lembro que a última coisa Que a gente falou no telefone Ele falou assim Então é o seguinte Quando começar a corrida Já vai tomando banho Porque eu vou sair daqui Direto para o aeroporto E você me pega Ali é Portugal Ele já estava de mala E de lá ele já ia Para o aeroporto E ia direto para o Algarve A gente estava no Algarve Ele ia descer já direto no Algarve Então começou a corrida Eu comecei a assistir Estava eu e a Araci Araci não Juraci Juraci Não, pensei que fosse Fazendo iogurte Eu estava fazendo iogurte Juraci Aí assistindo a corrida com ela Olha, você vai fazer morango Ela fazendo iogurte em Portugal Vendo a corrida Vitamina D Que bosta Ômega 3 Galisteu Você quer Não era para... Se o que disse Vai para o inferno O que disse Mas eu não consigo não ir Ômega 92 Você acha que ela está chorando, gente Eu quero fazer a Araci aqui Araci Ela é tão legal Ela é tão legal Eu quero que ela venha aqui Ela vem Vai vir bastante Eu quero fazer Vitamina E aí você estava fazendo iogurte Eu estava lá com a Juraci assistindo Quando ele bateu Eu falei Ai, graças a Deus Ele vai chegar mais cedo em casa Eu fui para o banho Achou que não ia acontecer nada Lógico Desliguei a televisão Olha a cena O cara bateu Graças a Deus Vai sair do carro Vem embora Esse bobeiro bateu até Para poder logo... Aí eu já logo pensei isso Eu falei Ai, chega dessa merda Desliguei e fui tomar banho Normal, normalíssimo Estava muito acostumado a ver Bater pior até O Berger bateu pior E o Mansell bateu pior Na mesma curva O próprio Ayrton Eu já tinha batido Numa caixa de brita Uma vez no México Não sei se vocês lembram Diz que ele capotou Um milhão de vezes E parou de ponta cabeça Na pedra Eu lembro disso Jerez, né? Puta que negócio Não lembro o circuito Eu já estava meio habituada A ver umas cenas assim E o cara saia andando Como hoje, né? Hoje... O nego dá umas puta panca O filho do Schumacher Deu uma pancadão seco aí Eu falei Gente, aí acontece aquela merda Ele esquiando a dois por hora Nem estava esquiando rápido Ele estava esquiando normal ali Não era nem... Andava a 300 por hora E a 20... Então isso é uma coisa muito louca Esse momento assim Dessa cena Eu me lembro tomando banho normal E me lembro... Eu saí do banho E de repente um silêncio sepulcral Mas um silêncio absoluto Não só na rua, na casa Falei Que coisa esquisita E eu ouvi um barulho de fax E desse sair no papel No fax Aí eu corri Falei Gente, você está mandando um contrato No fax? Mas muito Muito papel Aí eu corri lá pra ver Era um... Tinha várias pessoas colocando coração Colocando Falei Gente, que coisa estranha O que é isso, né, cara? Eu falo até, me arrepiai Aí a Juracir veio correndo Falei Liga a televisão Liga a televisão Falei O que aconteceu? Ela falou A gente sabe Mas parece que ele está na pista Parece que está ruim Aí foi começando Aí eu fui ver Aí eu comecei a ver a cena Eles estavam... E lá eles não falavam Não tinha o Galvão Bueno Pra falar Então era um silêncio Na televisão Era só imagem Até a turma chegar no hospital Também pra saber O que estava acontecendo Não, mas demorou muito Ele ficou ali na pista parado Quando eu vi ele parado na pista Eu falei Ele desmaiou Porque ele não gostava de ninguém Em cima dele Ninguém mexendo nele Eu falei Quebrou perna Eu pensava assim Quebrou perna Quebrou braço Desmaiou Mas nunca Em nenhum momento Eu assistindo a cena Eu achei que ele tivesse morrido Em nenhum momento Olha que coisa mais absurda Até quando ele... Hoje eu assisto Eu falo Aquele espasmo que ele teve Aquilo é assustador Mas quando eu assistia Nem aquilo me caiu Você não quer acreditar É meio uma coisa tão... Eu falei Não Então eu ficava Aí eu fiz uma mala Olha que coisa Eu fiz uma mala Com uma roupa pra ele Uma mala Com uma roupa pra mim Pra eu ficar com ele No hospital lá em Bolonha Então eu fui Pro aeroporto Falei Vou embarcar E vou pra Bolonha E vou ficar com ele No hospital Ele deve ficar Uns três, quatro dias Até então Eu ainda tava Saí com a mala Sentei no avião Não tinha um WhatsApp Pra ficar Não tinha como Tô sentada no avião Com a mala dele Com a minha mala Achando Mala de mão Achando que eu vou ficar Uns três dias Com ele em Bolonha No hospital Era isso Eu tava assim Aí olha A cena mais louca Que eu já vivi na vida O avião Era um avião particular Da esposa do Braga Que tava com ele lá E a esposa me pegou Pra gente ir junto Pra Bolonha Então a gente tava saindo Do Algarve Ela também Tava na mesma que eu E ela falava Ele é um touro Ele é um touro Ele é um touro Ele é super saudável Ele é um baita Ele era um cara Extremamente atlético Sabe assim Se colocar numa Ele era meio Sabe o CR7 Assim que é esse cara Esse cara super Exemplar Exemplar Esse era o Ayrton Daquela época O cara não tomava Um gole de nada Não comia uma uva passa Fora da dieta Treinava pra caramba Dedicado Por isso que era quem era É Ele era um cara Então eu falei Não, ele tá tudo bem Ele deve ter sido feio Mas assim Era isso Aí o avião tá indo Sabe quando Dá aquela acelerada na pista Antes de decolar Ele parou Ainda falei Eu me lembro dessa cena Eu falei pra Luiz Ei Luiz A sua foto tá com problema No avião Ele falou Não, não Tem um telefone Na torre Pra senhora Aí eu falei Aí ele Falou pra gente nem ir Olha Tá tudo bem Pra gente não ir até lá Porque deve estar Uma baita confusão Eu saí do avião Serelepe Você pode imaginar Essa cena Eu saí do avião Tipo de boa Graças a Deus É ele Sabe assim Serelepe Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá A gente avisando pra gente nem ir Aí eu atendo o telefone A aerobraga Na torre Aí Olha Você para pra pensar Um telefone na torre Vai ser Serelepe Não vai ser Jamais Isso nunca ia acontecer Olha a logística Porra Na torre Aí eu falei Claro que é cagada Mas hoje você pensa Na época Eu tava achando Tudo normal Tudo normal Aí peguei Era o Braga O Braga falou Aí o Braga falou Adriane Vocês estão no avião Vindo pra cá Eu falei É Ele tá aí Tá bem Ele falou Não Não venha Eu falei Por que não venha Ele falou Porque tem mil pessoas Se cotovelando Na porta do hospital E ele tá morto E desligou Puta que páreo Puta Foi exatamente desse jeito Foi arrepiada Que eu dei Jesus Eu vou te falar Quando Quando ele falou isso Eu não sei mais nada Eu só me lembro De estar com a Luísa De carro Com essas duas malinhas Que eu nem voltei mais pra casa Deixei tudo lá Documento Eu só tava com essas malinhas Documento Eu tinha alguns de viagem aqui Mas tinha o resto da minha vida lá Tava morando lá Sim, lógico Lógico E fui direto de carro Pra casa do Braga Já em Sintra Em Portugal Foram algumas horas de carro Tipo três horas de carro Largaram o avião Pegaram um carro Ela dirigindo E eu do lado E a gente foi Eu não sei nem te dizer Como é que a gente passou essas horas Não A gente chorava Ria Contava história Não acreditava Chorava de novo Parava Eu tomava uma E as pessoas Todas horrorizadas Assim, era uma cena Eu vi Portugal parar Parar Não era só o Brasil Que a gente viu aquela cena Aqui no funeral do Brasil parado Portugal parou Japão Onde eu estava As pessoas me olhavam Catatônicas As pessoas não eram capazes de falar Era silencioso Foram dias de silêncio Não tinha barulho na rua As pessoas ficaram Foi uma coisa muito absurda Demorou muito Eu lembro que eu cheguei na casa do Braga E fiquei assistindo esse acidente Um milhão de vezes Eu falei até Com o médico dele Como é que era o nome do médico dele Está até no meu livro essa cena Porque eu liguei para o médico dele Para o médico que atendeu ele Na Itália Na pista Ah, na pista Era o médico pessoal dele O médico da Fórmula 1 Era um grande amigo dele Seed Walk Seed Walk Exatamente Eu liguei para ele Do lado da esposa do Braga Porque eu não tinha condição de falar E ela arrasava no inglês Eu não entendia nada direito Estava nervosa Não falava nem A cor ficou nervosa Nem hambúrguer eu entendo Nem ketchup Eu consigo Me dá um nervoso louco E aí Para pedir explicação E ele atendeu E ele me explicou Ele falou Ele não tinha nenhuma condição De sobreviver Então o que eles tentaram fazer ali na pista Foi um salvamento ali Que é outro momento Que eu não consigo entender Por que essa corrida também não parou Porque ela continuou Continuou Então foram duas mortes na pista Puta absurdo Puta absurdo Então Ah, falaram que ele morreu depois Ele morreu depois Ah, mas isso aí Não, mas ali é negócio Aí a gente não sabe direito Eu não estava ali para saber Para ver Mas o médico me falou que não Mas eu acho que hoje em dia, Adriane Hoje em dia A Fórmula 1 pararia Era uma parada Certeza Ai deles se não parasse Pararia já no Ratzenberg Ai deles se não parasse O mundo ia fazer parar Então, por causa da internet É por causa das informações Que estão aqui na nossa cabeça A gente sabe que a gente pode hoje Naquela época a gente não podia muito A gente não sabia direito Não é porque justamente As informações Elas ficavam Num meio Que a mídia Meio Então se esse meio Filtra Não chega E só tinha informação Quem era louco Por Fórmula 1 Ou quem estava buscando Essa informação Mas essa informação Não chegava nas pessoas Olha que doido Eu gosto muito do Se você conhecesse alguém Eu gosto muito do Filipe Massa Um querido Para você entender Como é que a coisa muda Ele teve um acidente horrível Exatamente Sabe como é que eu fiquei Sabendo do estado dele? Já era uma mudança Não tinha imprensa Que dava nada O Rubinho Ele estava no hospital E ele tweetava Então o Rubinho Passou a ser um cara Que no Twitter Começou a informar O estado de saúde do Filipe Nem a imprensa Sacava direito Que era Twitter Era uma coisa muito nova Naquele momento É que coisa né Eu lembro assim Então olha como é que A internet Tinha no Twitter Hoje não tem mais Hoje não tem Mas quando o Burt Bateu em Spark Eu falei Caralho A sorte que eu já era Brother do Rubinho Eu liguei pro Rubinho Ele é demais Como é que ele está Ele está bem O Rubinho é maravilhoso O Ayrton Pergunta pro Rubinho isso Rubinho e o Christian Quando ele chegou Teve uma época da Fórmula 1 Que os dois corriam Juntos com E o Ayrton corria também E aí eu lembro da cena Ele chamava o Rubinho Lá no motorhome dele Falava Abriu o mapa da pista E falava Aqui você acelera Aqui você diminui Aqui você acelera Antes de começar a corrida Ele dava Uma dica Dava as dicas Dava aula Os meninos E aí o Ayrton Era louco pelo Rubinho Louco pelo Rubinho Ele adorava o Rubinho Então a gente acabou Sendo bem amigo Eu sou muito amiga dele Até hoje Porque é uma pessoa Que realmente Ele é um doce De pessoa E o Ayrton Era louco por ele O Ayrton adorava ele Caramba Nossa Eu nunca soube Eu não sabia também Desse detalhe Eu te conheço faz tempo E não sabia disso aí É que é ruim Às vezes a gente ficar perguntando Eu não fico falando mais Primeiro porque passou muito tempo Segundo que foi tão traumático Tudo isso pra mim Porque era Eu vivia Vai fazer 30 anos Vai fazer 30 anos Tem noção? 28 anos Agora Gente hein É inacreditável E ainda bem que meu filho Já sabe quem ele foi Ele já sabe Porque assim A gente tem a obrigação De contar pra essa geração A geração não pode passar Sem saber quem foi esse cara Não pode esquecer Não pode jamais Mas não esquece não Eles sabem O meu filho Jamais É mas assim Eu lembro O Ayrton me falava do Fanjo Sim Entendeu? Talvez o Vitória Não vai saber quem foi o Fanjo Talvez o Vitória Não vai acompanhar o Nick Lauda Mas o Ayrton falava pra mim deles Então o sonho do Ayrton Era bater os recordes do Fanjo O Fanjo era o cara Que o Ayrton olhava E aí é muito louco Que era o grande Né? Até essa época Ele era Cinco vezes campeão do mundo Esse era o cara